Eu achei que cê era hétero, sabia? Tá repreendido Juro, aí a hora que você não sabe falar Aí eu falei, hum, mamona, adoro Sou liberto Aí o coração tá batendo, o coração tá batendo Caralho, sai daqui, porra Mano, que horror, cê lá travou no ônibus Aí, eita porra, eita porra Agora eu que lute pela vida, né? Mano, que saco Eu não soltei, como que ela coisou? Não, eu tô chateado Cuidado Minha filha, cuidado já era Porque ela já tá aqui, caramba Saco Ai, eu vou dar um 360 nela Ai, socorro, socorro, ela vai me pegar Já era, já era, já era Vai, tira ela daqui, dá tempo Nossa, mano, só porque eu falei que eu tava voando Sabe, eu acho, né? Não Agora ela saiu dele, porque a garra não tá mais se movimentando Mano, que saco esse gerador Agora ela vem Sem certeza Nada, atrás dele de novo, atrás Ai, fica bem na frente Cê já foi pegar contra vocês nenhuma, né? Não Então quando eu tá essa garra não significa o quê? Eu tenho que esperar alguém abrir o portão Ai, meu Deus, ela tá aqui Eu tô abrindo um já Ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui Pudeu por mim, mano Por que sempre eu, véi? Ai, abre esse portão, Cladete Morel Abre isso na internet Ai, meu Deus Gente, o líder colocou a voz do hétero Não É claro Com certeza Eu vou colocar mulher no telefone E a comunidade LGBT fica como? Mas o quê? Eu sou bicho que gosta de hétero mesmo Não, cê louca Não, tô chocado Vou cê lá agora Como cê lá é lá agora? Não, como assim? Mentira, mentira Meu filho, você não sabe que no jogo a gente escolhe a personagem feminina E na vida real também Tá bom, fique money money pink Acabou Não Não me cancela não, pô Anira, você não começa, Anira Vamos ver o que ele tá Eu já vi que eu sou péssima de gerar dor Já deu pra demonstrar, né? Te viu na hora, eu tô correndo, se esconde Vai se fuder Eu tô voltando Eu tô escondida Minha filha, por que você vai ver essa louca? Minha filha da puta Cê é louca? Eu tô bem rato aqui no armário Dá pra sair agora? Não dá Gente, tá dando umas travadas? Que isso? Minha filha! Não, vai! Gente, cê esconde Gente, cê esconde pra lá Sai daqui Não, gay Não faz a palhaçada, não Ai, eu tô aqui, gente Que ele não abre esse armário Lixo Não adianta cês fazer essa palhaçada, não Ai, ele tá vindo Socorro, meu Deus Corre Eu não acredito que cê me farmou, Diana Eu sou lixo Ai, ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo Ah, escapei Só eu tô pensando que você ia me soltar E me tirar do gancho Ai, escapei Meu Deus, quase Me fodi Que saco Eu posso pegar mais uma vez Mas eu não quero Ai, ai meu Deus Quase Saco Eita, peraí Bodyblock Bodyblock Cês não vão acreditar no que eu vou contar Mas eu vou contar agora Foda-se que eu pareci perto do gerador Conheci um boy todo E conversa vai, conversa vem Chegou a hora dos nudes também E aí? Olha que história do gerador que eu fiquei Amei Amei A explosão O que ele tá aqui, viado Subiu a temperatura Bateu mil graus Ai, é aquela lá Ai, ele vai ver Ai, socorro Escapei Enfim Ai A gente trocando nudes A gente tava trocando nudes Mentira Eu só mandei uma foto sensual Só Ai Ele foi pra mandar a dele E eu esperando, né Que ia ser a foto Adivinha o que ele mandou A foto do rabo Não, ele mandou o pênis dele No formato de uma pepeca O que? Aham Ai, meu Deus Juro, eu juro Juro Eu até bloquei na hora Eu falei Você tá me zoando Como assim? O pênis foi uma pepeca? Juro, sério? Tipo, eu tava até roxo De tão apertado Que tava, coitado Não sabe fazer um acordamento direito Ah, ele tentou Acuentar pra baixo Não, eu não sei O que ele tentou fazer ali Ele tentou fazer uma cirurgia Na Tailândia Que não deu certo Ai, meu pai Ai, não foi triste Nunca aconteceu isso comigo Mó padrãozinho Eu fiquei chocada Será tudo até a primeira vez As peculiaridades da vida Ai, mas eu não queria essa A Legion me viu Viado, a Legion me viu Ai, gerador Dá um nome Ai, meu Deus Só veio por trás Só Tô sentindo a facada Nas costas